Hoje foi dia de festa para os palmeirenses. A repórter Luiz Oliveira vai explicar melhor essa história. Olha aí. Uma noite de celebração e também de muito orgulho para o palmeirense aqui no Palácio Verde, um museu com itens históricos que remetem ao Palmeiras. E este espaço ganhou um item ainda mais especial nesta noite. Foi entregue há pouco pelo ex-ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a ata, o documento da FIFA que oficializa o Palmeiras como primeiro campeão mundial. Esse assunto gera muita polêmica, mas aqui os antes não tem vez. Vou mostrar o documento para vocês. Na verdade, a cópia do documento é uma cópia juramentada e também traduzida, ou seja, tem a mesma validade que o documento oficial. E este feito foi reconhecido pela FIFA em função dessa conquista aqui, dessa taça, que é a taça da Copa Rio de 1951, que foi vencida pelo Palmeiras em cima da Juventus no Maracanã. Então a FIFA reconheceu a Copa Rio como o Mundial de Clubes. E o ex-ministro do Esporte, Aldo Rebelo, na época era ministro e foi ele quem recebeu o documento da FIFA em 2014. 2014, perdão. A gente conversou com ele há pouco e ele falou como foi atingir esse feito, como foi conquistar isso para o Palmeiras, esse reconhecimento da FIFA. Vamos ouvi-lo. Primeira competição mundial de clubes oficialmente reconhecida pela FIFA. Aliás, o reconhecimento se dá sempre que há o aniversário desse título. A FIFA publica nas suas páginas, nos seus portais, na internet, alguma referência a esse título e a essa competição. Então é importante para a própria história do futebol mundial de clubes. Segundo, é importante para a história do futebol brasileiro. Consagra uma instituição brasileira, um clube brasileiro, como o primeiro campeão mundial de um torneio de clubes reconhecido pela FIFA. O Aldo Rebelo também foi homenageado e outros ídolos estiveram presentes nesse evento, como César Maluco e Edermi da Guia, que falaram sobre a importância desse reconhecimento. Olha, para nós, eu acho que já estava realmente concretizado esse tipo de coisa. Nós somos realmente campeões, primeiro campeão de 51. Eu não tinha nascido, mas a festa foi muito grande. Então é importante que exista esse tipo de coisa hoje. Mas eu acho que o torcedor palmeirense já sabe e tem isso no coração. Esse campeonato realmente aconteceu e é nosso. Eu acho que o pessoal tem inveja, né? Porque o Palmeiras, esse é o melhor time do mundo, é. Você é testemunha, nós tivemos conversando, eu vi que você estava aí e torceu para o Palmeiras. Mas parabéns. Agora eu quero ver o pessoal ficar gritando que o Palmeiras não tem mundial. Como eu falei, é um assunto que gera muita polêmica, mas é motivo de orgulho para o palmeirense. Então, quem quiser conferir, pode vir aqui ao Palácio Verde, porque o documento ficará exposto para todos os palmeirenses. Bom, acabou a polêmica, parabéns Palmeiras, reconhecimento oficial da FIFA. Tem um campeonato mundial, o Palmeiras aí, depois de muita luta, muita insistência, a situação está oficializada. O Palmeiras, então, confirmada aí, mundial de 51, torneio sul-americano, reconhecido pela FIFA como um campeonato mundial. Alegria para os palmeirenses.